E aí rapaziada, beleza? Passando aqui pra falar antes do vídeo, que eu acho que vocês perceberam que eu passei duas semanas sem postar nada Se vocês me tem no Discord, tá? No meu servidor, vocês devem ter entendido, mas eu postei no Instagram também O YouTube achou um aviso de diretriz da comunidade no meu canal, daí apagaram um vídeo antigo aqui lá de emulador, enfim Tive que passar duas semanas sem postar nada, mas agora vamos voltar com tudo, postando vários vídeos nessas semanas E é basicamente isso, bora pra esse vídeo aí Fala rapaziada, eu sou o Galpatron, hoje trago um vídeo pra vocês Pra ensinar outro hack de iOS, só que esse não é bem o hack, é só o fake GPS, beleza? Porque tem uma diferença entre hack e fake GPS Racks dão mais funções além da troca de lugar, o fake GPS dá apenas a troca de localização Esse aqui basicamente só muda sua localização, ou seja, ele tem zero risco de ban Porque o que mais a Niantic não gosta é coisa mais, tipo, pular equipe Rocket, captura rápida Sabe, coisas que o PJ Sharp e o Google te dão Esse aqui é só troca de localização, muito mais seguro que os outros, mas também com menos ferramentas Mas é um hack muito bom, funcionando muito bem Hack não, fake GPS, eu me confundo também Enfim, é o Cleve Guard, bora pro vídeo Tá afim de ter muitos pokémons raros e fortes no Pokémon GO? A PokéServe tem os melhores custo-benefícios, com múltiplos tipos de contas Contas level 50, shines, lendários, 100% e muito mais Serviços de melhoria envolvendo 1 milhão de startups a mais em sua conta 4 mil de XP e até 30 shines Também com serviços de captura de lendário e Pokémon 100% IV Aproveite sempre a maior parte do dia, quem tem as melhores contas pelos menores preços Use o código de cupom GOVATRON e ganha um desconto de 5% na compra de qualquer compra Link na descrição Bom rapaziada, aqui no PC você vai entrar no site da Cleve Guard Go, beleza? Cleve Guard né? E vamos só dar um free download aqui Vamos escolher aonde baixar aqui, ó Dar um save só, vai começar a baixar aqui em cima Só executar, vou baixar aqui embaixo também, se for no pelo Chrome Dá um sim quando pedir, vai aparecer isso aqui Pode fechar essa página Vou dar um install aqui, vai começar a instalar Você espera tá, porque é bem rapidinho Bom, quando vai achar vai aparecer essa tela aqui, pode fechar E bom, dá um start now aqui, vai abrir a página deles aqui Dá um get started aqui e vai pedir pra você conectar seu iOS no PC Pega o seu iOS, pega o cabo dele que você usa pra carregar Ele também funciona por Wi-Fi, ó Já apareceu aqui sem eu ter conectado o cabo Foi por Wi-Fi, mas eu não quero, eu vou por cabo porque eu acho melhor Vou dar um get started aqui e vou aí Pega o cabo mesmo conectando o meu iOS no negócio aqui Bom, voltando nessa tela aqui E aqui, ó, eu vou só entrar no meu Pokémon GO aqui normal, beleza? Pokémon GO normal No meu iOS aqui já Tá nessa localização aqui Acho que nem é onde eu morro Não, não é Não, não é onde eu morro Enfim E é só eu pegar aqui, ó Pra ver pra onde eu quero ir em qualquer lugar do mundo Que ele vai, tipo, um pro parque Ibirapuera Que mostra bonitinho Aqui, ó Cliquei aqui, vou dar um move Vou dar um aqui, ó Um move Bum Teleportado pro parque Ibirapuera Com sucesso Ele tem várias ferramentas aqui, ó Essas aqui são algumas ferramentas Essa aqui é de importar rota, beleza? A gente não vai usar isso aqui por enquanto Até porque precisa pagar pra usar E eu não acho que vale a pena Primeiro aqui, ó, esse teleporte, beleza? Vai pra onde você quiser Eu gosto de ficar naquela bolinha ali, ó Essa bolinha aqui Vou só clicar Move, move Bum Aqui tem vários pokestops Eu já posso estar aqui, ó Girando e pegando meus itens Normalmente Como se eu estivesse lá Mas eu não estou lá Outros modos aqui Modos de múltiplas rotas, tá? Eu consigo colocar aqui, ó O lugar que eu quero ir Fazer um circulozinho aqui Escolher a velocidade aqui, ó Escolher a velocidade Dá um move E, ó Esse mode aqui que eu mostrei É da versão paga, beleza? Eu coloquei vários pontos Mas Se eu colocar aqui, ó Bom Só um ponto Pra cá Move Ele vai E ele ainda vai fazer Um caminho por ruas de verdade Tem como desabilitar isso, beleza? Porque ele gosta de ir, tipo, por ruas verdadeiras Eu boto aqui E ando pra onde eu quiser, ó Ele faz caminhos reais, beleza? Aqui tá meio bugado Porque ele anda por ruas de verdade, ó Por exemplo Vamos fazer isso aqui fora do parque Se eu quiser pegar essa rua E ir pra cá Ele pega, ó Ele faz a avenida Dá o balão em volta, entendeu? E isso é pra evitar Um ban Porque ela ainda está sempre de olho nisso E isso acaba evitando o ban Mas caso você não queira Tem esse modo de múltiplo spot aqui, ó Que você bota aqui onde você quiser ir Ele faz essa rota aqui que você pediu Entendeu? Vai andando aqui no jogo Faz a rota que você pediu Dá um stop aqui Parei Pro último opção de andar assim É essa aqui, ó O joystick Ele muda aqui, ó Aparece o joystick aqui Mexe na velocidade Aqui, ó Você mexe na setinha em volta do seu bonequinho ali Tá vendo? Ó Setinha pra cá Só andar pra frente Mais pra frente Mais pra frente Bom, entendeu? Se eu quiser a setinha Tá lá Agora ali é minha frente, entendeu? Pra lá Agora aqui é minha frente Não sei se vocês entenderam a lógica Mas vou mostrar pra vocês pegando o Pokémon aqui, ó Normalzinho, beleza? Que com o Haki Pegando Pokémons, ó Normal Pegando Pokémons normalmente Beleza? Complicado isso aqui, hein, moço? Só queria mostrar pro pessoal aqui que funciona Tá aqui, pego Beleza? Só pra mostrar pra vocês Que tá funcionando certinho o fake GPS aqui Mas é basicamente esse vídeo Muito obrigado, CleveGuard Por bater no canal do vídeo Espero que vocês tenham gostado, pessoal Se gostaram, deixa o like Aqui embaixo Se inscreva no canal É isso Valeu, falei Eu fui Tchau